Começando mais um programa, o AB no ar, eu vou conversar sobre um tema, para nós, principalmente santistas, que está aqui em pauta, em voga, embora é um tema antigo, com a pessoa que eu vou conversar agora, que é o doutor Rafael Cobra, nós já vemos discutido isso aqui há uns anos, né, conversando sobre isso, que é a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, que foi algo que começou um pouco lá atrás, a legislação, e agora o mercado brasileiro está aceitando de uma maneira com salvação. Rafa, prazer tê-lo aqui, obrigado aí pela presença. Fala, Serginho, para mim é sempre um grande prazer voltar aqui para a gente trocar o nosso papo, sempre descontraído, informal, mas trazendo conteúdos que a gente entende como interessantes, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Direito Desportivo, me sinto sempre muito honrado em vir aqui participar e trazer um pouco aí dessa visão jurídica do ambiente esportivo. É, o Rafael está há anos na estrada aí, e sabe os meandros do futebol, e nós tivemos aqui, há um longo dos anos, nós falamos sobre, naquele momento, 5, 6 anos atrás, da dificuldade de trazer uma SAF, formar uma SAF, uma sociedade, primeiro pelo endividamento de clube, primeiro a mentalidade do dirigente, a legislação, o Gustavo Alqueia, a gente tinha medo que ela não pudesse ter uma funcionalidade dentro aqui do nosso ordenamento, tinha uma questão também da FIFA, transferência de jogador, tudo isso que você colocava numa panela, misturava, e a gente tinha vários problemas por causa disso. Agora, o momento mudou, os clubes não têm para onde ir, se não se tornar a SAF, e o Santos agora, a portuguesa de esportos, eu acho que essa semana, sexta-feira, fechou um acordo, a venda por um bilhão de reais, e o Santos, que voltou à primeira divisão agora, está no caminho. É, Sérgio, na verdade, esse movimento que vem acontecendo no mercado brasileiro, ele, de início, naturalmente, sofreu muita resistência, principalmente dos torcedores, que aí entra uma questão mais de paixão, mais passional na análise, do que algo racional de entender o movimento desse mercado do futebol, que no Brasil é bastante recente, né, a lei da SAF está recém completou aí três anos, mas é um movimento que no mercado internacional já está mais solidificado. Então, é natural, assim como aconteceu na Europa, que aqui no Brasil houvesse muita resistência, como diz principalmente parte de torcedores, mas eu acho que, ainda que bastante embrionário esse movimento aqui no mercado nacional, né, a gente fala três anos, considero ainda um tempo de maturação dessa legislação, de se entender os movimentos, e a gente já tem visto algo que se esperava como reflexo do que aconteceu na Europa. Algumas SAFs com um bom desempenho esportivo e financeiro, né, enquanto outras não foi feito o investimento financeiro que aparentemente havia sido pactuado na constituição da SAFs, né, nos acordos comerciais, e desportivamente também não tiveram o sucesso esperado. Mas eu acho, Serginho, que é um movimento crescente, isso aí não é um achismo, meu, isso é um fato. É um mercado. A gente já tem hoje mais de 60 SAFs no futebol brasileiro, é um movimento que vem crescendo, e SAFs das mais variadas formas, com os mais variados objetivos, tanto financeiros quanto esportivos. Então, é um mercado que está evoluindo, esse tipo de discussão está chegando mais forte aqui na cidade de Santos, no Santos Futebol Clube, e essa proximidade, esse avanço dentro do Santos, já vem trazendo tanto o aspecto de reticência do torcedor em alguns pontos, quanto talvez ali uma euforia no outro caminho. Rafa, vamos fazer uma cronologia aqui, nós vamos voltar para o ano de 98, são 26 anos a lei Pelé, que se não me falha a memória, se a memória ainda estiver bom, o artigo 27 falava do Clube Empresas, e o Clube Empresas foi a primeira denominação que nós tivemos aqui, legal, por uma ideia que está acontecendo hoje. Nós estamos falando desde 26 anos. Essa ideia do legislador, ela ficou, num dos anos morta, ela teve um período todo, que a gente vai responder até melhor que eu, mas um problema de, não só de maturação, mas de experiências, experiências não tão boas, que foram aqueles clubes que viraram empresas, então o empresário vinha, comprava e trazia jogadores que eram deles, e depois largava quando acabava o contrato, que não dava certo, que era recendido, e aí eu também me lembro que talvez, não sei se foi o Figueirense ou qual foi o clube que você me tinha comentado, que também não teve uma experiência positiva. O que que você acha, ele estava falando do mercado, o mercado está abrindo a porta para isso, mas esses 26 anos, isso ficou, houve uma resistência pela mentalidade, porque essa lei podia ter saído antes, se você pega a ideia que teve principal e lá em 98, podia até sair em 2004, podia termos já a lei da SAF aqui. Por vivenciar, por advogar, por ter trabalhado como atleta, por ter frequentado diretorias, presidentes que passam aqui, por que que isso demorou tanto? Por que que nós sempre demoramos tanto? É, Sérgio, muito bem lembrado, né? Quando a gente teve a Lei Zico, foi onde surgiu pela primeira vez a questão da possibilidade de transformação dos clubes, a Lei Zico, ela trazia uma questão até de obrigatoriedade, que obviamente seria muito questionável, e aí a Lei Pelé veio também reforçar nesse sentido, mas nós já tínhamos antes da Lei da SAF, clubes e empresas no futebol brasileiro, não era uma quantidade muito grande, mas já tínhamos alguns clubes, e na minha ótica, esse processo não avançou na velocidade que vem avançando agora com a Lei da SAF, por alguns aspectos, mas talvez o principal dele é que com o mercado mostrando a pouca aderência de clubes àquela possibilidade de transformação de empresa antes, um dos grandes entraves para isso, que desestimulava, era o aspecto tributário de muitos clubes. Botava-se ali na balança o quanto deixaria de se beneficiar de algumas isenções que o clube no modelo associativo dispõe. Para transformação de empresa com cobrança de impostos conforme o modelo societário que fosse adotado, muitos clubes não achavam esse modelo atraente o suficiente. Na Lei da SAF, entre outras mudanças, e aí quando a gente fala em SAF, uma sigla aí já muito famosa, mas para ficar claro, é a sociedade anônima, modelo empresarial já bastante consolidado, específica do futebol. Então ela traz algumas características, algumas previsões legais, que vem no sentido de estimular os clubes a buscar esse formato societário, e entre os grandes benefícios foi o regime de tributação específico para o futebol, o que tornou muito mais atraente um clube ou ser constituído do seu início no modelo de uma SAF, que tem acontecido bastante, quanto a transformação de alguns clubes do modelo associativo para o modelo da sociedade anônima do futebol. Então eu acho que a aderência atual do mercado a esse modelo é justamente pelas regras específicas que a Lei da SAF trouxe no fim de estimular, de incentivar a adoção desse modelo societário. Perfeito, esse panorama que você tem também é um reflexo da decadência do futebol em termos esportivos brasileiros. E aí você mira para fora, o que está acontecendo? E aí, lógico, o valor do dinheiro também conta, essa questão, ninguém queria se esforçar muito para poder se adequar a uma legislação, buscar incentivo, alguém brigar no Congresso para esse modelo de incentivo específico, especial, bem antes, deram anistia, deram isso e aquilo, mas ninguém entrou no problema central. Agora, antes da gente falar até um pouquinho da SAF, é só em termos de, a gente imaginar em termos de futuro, até em consequência dessa transformação, você acredita que esse modelo acaba impulsionando, incendiando uma criação específica de uma língua com o propósito até dos clubes deixar um pouco de lado a CBF, que é um dos grandes problemas aqui no nosso próprio futebol, não só por calendário, por organização, por ser um monopólio que dita as regras para os clubes. O que você acha? O que você acha que pode ter? Serginho, eu acho que esse é um caminho que está sendo percorrido. Lógico que a ideia da criação da SAF foi de trazer para o mercado do futebol brasileiro características muito mais profissionais, gestões mais responsáveis, buscar a profissionalização da gestão esportiva no território nacional. A tendência diante de um modelo onde os clubes estão com um olhar mais profissional do que passional é de olhar o produto, sair do olhar interno, de olhar o meu clube e o grau de competitividade dele para você passar a olhar um produto como um todo. Só que a gente ainda vem encontrando algumas grandes dificuldades no mercado nacional, que a gente está vendo atualmente, duas ligas concorrendo simultaneamente em quem vai estabelecer um número compatível de clubes. A gente tem a Liga Forte e a outra liga que vem sendo criada ali. Já existe para fins de, até o momento, são grupos de clubes negociando comercialmente exploração de televisão nas competições. Hoje a gente tem esse cenário. A tendência, e talvez aí um sentimento pessoal de que vem a acontecer, é que de fato os clubes sentem na mesma mesa com um olhar único sobre o produto que eles querem entregar para o mercado. Qual a competição, o nível de competição que eles querem entregar para o mercado nacional e internacional, de transmissão, e tem um produto muito mais qualificado para ser negociado comercialmente do que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente chegará nesse cenário, num futuro talvez não tão distante, mais distante do que eu gostaria, mas talvez não tão distante, de a gente ter, de fato, uma liga organizando a principal competição nacional, enquanto a CBF terá lá seus outros cuidados entre eles e principalmente com a seleção brasileira. Esse é o modelo que a gente vê de extremo sucesso nas principais ligas ao redor aí do mercado internacional. O futebol, ele cai na mesma tecla de outros produtos, que é, nós temos um país de terceiro mundo lutando com muito, mais ou menos acontece, nós temos aqui dentro do Brasil alimentos, uma perspectiva de balança comercial enorme, onde o Brasil vive por causa disso, porque as pessoas vêm atrás do Brasil, porque o Brasil precisa, o Brasil tem recursos naturais, enfim. É a mesma coisa aqui, os clubes vinham no Brasil buscar atletas. E a gente imaginar que, lógico, houve uma transformação no mundo todo, principalmente depois do ano 2000, mas há anos atrás, quando o valor, principalmente quando entrou o plano real, o valor da moeda brasileira ficou forte, a moeda brasileira, então você conseguia manter, porque como estava meio que parado, os contratos, o dinheiro, os contratos em dólar, não havia tanta distância no exterior, então os craques ficavam aqui, aqui ficaram, o nosso campeonato era muito forte. A ideia do investidor e da SAF e dessa organização é justamente ver um produto muito bom, que está desgastado, que é um produto que não olham, mas é totalmente rentável, vendável e você mudar essa fórmula, estimulando e fortalecendo aqui dentro. Para isso, você tem que ter a SAF, você tem que ter uma liga, você tem que ter uma concorrência na televisão, porque senão o modelo associativo e o modelo da CBF é um modelo furado. Os clubes só em 87 tiveram a ideia de formar a Copa União, o Grupo dos 13, no Grupo dos 13, eles não conseguiam subsistir, porque ainda que eles tinham fechado coisas, o nível do campeonato era de 15 pessoas, até que o Santos não caiu naquele ano porque não tinha rebaixamento, então eu acho que é uma mudança muito importante para o cenário, não só legislativo como esportivo. Sim, eu acho que o mercado vem evoluindo nesse contexto e a gente vem sofrendo algumas transformações significativas durante esse período. Você trouxe aí um exemplo, Serginho, de que os clubes antes tinham mais capacidade de manutenção de craques aqui e um fator que contribuía bastante para isso, que desde 2015 sofreu uma grande mudança, era a possibilidade, ou a ausência de proibição, melhor dizendo, porque não existia um regramento específico para isso, da comercialização dos direitos econômicos de atletas. Então o clube tinha a capacidade de manter um jogador aqui, cedendo onerosamente um percentual desse atleta, de uma venda futura, para um investidor, para um parceiro que gerasse capacidade financeira, mas a FIFA em 2015 proibiu que terceiros fossem titulares de percentual de uma venda futura de atleta, justamente num olhar, como a FIFA sempre acaba decidindo as suas questões, num olhar protecionista ao mercado europeu. Justamente quando o mercado começou, aqui no mercado sul-americano, a trabalhar de uma forma interessante, essa seção de direitos econômicos proporcionando a retenção de atletas, o mercado europeu viu que, para se tirar um grande jogador daqui, a dificuldade era muito grande e quando se conseguia o preço era muito elevado. Então o modelo que o mercado esperava uma regulamentação da FIFA, desse Instituto do Direito Econômico, de uma forma surpreendente, protegendo os interesses do futebol europeu, na época era o Platini que presidia, foi proibida a comercialização desses direitos econômicos, o que trouxe um impacto muito grande para o mercado aqui. Então o movimento atual da SAFES é uma forma de... Estimular. De capitalizar novamente muitos dos clubes do futebol brasileiro para não só manter os seus jovens atletas, como também proporcionar que grandes jogadores venham atuar no mercado do futebol brasileiro e a gente tem visto, dos últimos anos para cá, um acréscimo de qualidade no nosso campeonato com a vinda de jogadores de renome, de grande qualidade, ou outros aqui do mercado sul-americano que antes de ir para a Europa acabam vindo para o futebol brasileiro. Tem que ter uma... Eu sempre imagino... Você falou do protecionismo europeu. Aqui nós temos a regra na formação do mercado único europeu, da União Europeia, é justamente você não impedir trabalhadores europeus circularem através... procurando a melhor oferta de emprego. Ou seja, você não pode botar um obstáculo. Nós temos aqui o Mercosul, que é apenas uma questão tarifária. Você tem uma união doaneira aqui, onde algumas tarifas criadas para entrar produtos. Dentro desse contexto do futebol, os sul-americanos não se ajudam. Eles não formam... Você podia ali criar uma regra do Mercosul específica, não para o resto dos trabalhadores, mas é um trabalho especial. É um produto especial que traz consumo, traz paixão e tudo mais. Então, essa falta de intercâmbio também da Comebol, dos clubes brasileiros e tudo mais, eu acho que dificultou muito. A colocação da SAF traz uma competitividade importante. Lógico que tem... Como a gente conversou aqui várias vezes, a gente passa, tem os promenores também, umas dificuldades grandes. Mas eu acho que a ideia, justamente, é a gente dar uma nova oportunidade para o futebol. Eu acho que a lei da SAF, além dessa ideia de trazer profissionalização na gestão dos clubes, é uma ideia de trazer um mercado muito mais competitivo entre os clubes aqui brasileiros. Só que a gente tem que não cair num equívoco que é muito comum de que o torcedor, quando vê seu clube com dificuldades financeiras, achar que a criação da SAF é um milagre, que a coisa mudará do dia para a noite somente pela adoção do modelo da sociedade anônima do futebol. Enquanto não é verdade. Como eu disse, a gente vê exemplos europeus, e já recentes aqui no Brasil, de muitos clubes que criaram as suas SAFs e, tanto desportiva quanto financeiramente, a coisa não funcionou. A SAF, a lei que traz essa segurança jurídica para aportes financeiros nos clubes brasileiros, ela é um caminho, na minha visão, necessário, mas ela não é uma solução imediata. Tudo vai depender do formato, do modelo comercial que você adota na sua SAF. A gente tem N possibilidades de criação de ideias de mercado, de modelo de negócio para SAFs, e, principalmente, um alinhamento de objetivos esportivos que o clube, a associação original, tenha com o seu principal ou principais investidores. Esse é, para mim, o grande segredo. Então, o modelo da SAF é caminho, mas não é solução mágica, e eu acho que é algo que precisa ser muito bem discutido dentro dos clubes que buscam adotar esse modelo, e a adoção da vinda de um investidor, de um parceiro, às pressas, por instinto de sobrevivência, traz uma grande possibilidade de um sucesso nessa relação comercial, né? Perfeito. É porque você é um profissional da área e as pessoas são apaixonadas. Então, essa paixão toda faz com que a pessoa, o torcedor, ele tenha um entusiasmo. O Leão está para ser rebaixado e é do mesmo dono do Botafogo. E são coisas que acontecem dentro de um campo esportivo. O que é importante, a gente, para finalizar aqui, é como o Rafael colocou. Nós temos uma ideia da SAF, ela se materializou em razão das questões econômicas enfrentadas por nós, principalmente, os atrativos fiscais. Por outro lado, vira uma empresa, hoje, todas as empresas têm dificuldades. É imaginar que amanhã um acionista vim comprar a SAF de alguém que já tem. É o caso que aconteceu com o Cruzeiro do Ronaldo e tudo mais. Então, a gente tem esses problemas. Nós aqui, Santista, estamos voltando da segunda divisão, entusiasmos. Estão a flor da pele. A ideia do Neymar voltar também está mexendo. Mas, antes de tudo, você tem que ver a questão legal como o Rafael... Eu vou até passar a procuração para ele, se... Muito interessado para a gente ter essa ideia, realmente, que está se fazendo a coisa certa. Infelizmente, o nosso tempo, o nosso papo sempre é muito bom. Passa rápido. Eu quero te agradecer. E quando virar a SAF, você vai voltar aqui para a gente conversar. Ah, Serginho, para mim é sempre um grande prazer. E, de fato, quando a conversa é boa, o tempo voa, a gente acaba nem vendo passar tão rápido. Grande prazer voltar aqui e, como disse das outras vezes, repito agora. Estou sempre à disposição, porque quando a gente tem um amigo e um assunto interessante, a conversa é sempre muito prazerosa. Obrigado, Rafa.